Fala, pessoal! Sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, dia 16 de junho, dia de comemorar os 70 anos de um dos maiores monstros da música popular brasileira. Eu vou fazer a minha parte aqui. Vou falar de Ivan Lins, novo sectoagenário da Praça. E é engraçado que vocês repararam que eu gosto muito dessas datas. Então, fulano faz 50 anos, um disco, não sei quantos anos da morte, quantos anos de lançamento. E, geralmente, quando surge a data pra mim, eu já sei qual o disco que eu vou falar. No caso do Ivan Lins, foi uma tarefa hercúlea descobrir qual o disco. Eu pensei no modo livre, chama acesa, quem sou eu. Mas eu acabei optando por esse aqui, A Noite. O disco que, pra mim, é o que traduz melhor o Ivan Lins. De 1979, não escolhi porque fulano que eu nasci. Eu escolhi porque é o disco que, se você quiser conhecer o Ivan Lins, esse aqui pode ser um bom início. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a carreira do aniversariante de hoje. Ele começou no MAL. MAL é uma sigla que significa Movimento Artístico Universitário. Era uma época lá no início dos anos 70 que fervilhava muita gente nova começando. Esse movimento, através dele surgiram Aldir Blanc, Itaiguara, o próprio Ivan Lins, Gonzaguinha. E o Ivan começou nessa. A carreira dele, ele iniciou com uma pegada mais soul. Ele gostava, os primeiros discos dele. E aí ele acabou virando uma das estrelas do programa Som Livre Exportação, da Rede Globo. Que era um programa que pegava exatamente essa turminha, muita gente do MAL, que estava surgindo, colocava na TV. E através dele, inclusive, você ouviu, Som Livre Exportação. Surgiu a gravadora Som Livre, que também é veiculada à Rede Globo. A Som Livre, na época, contratou alguns desses artistas para lançar os seus discos de estreia. E no início da carreira, o Ivan Lins gravou uma música chamada O Amor é o Meu País. E na época ele foi muito criticado pelas pessoas que eram contra a ditadura, porque eles diziam que isso era um hino ufanista. Na verdade, eu, pelo menos, não vejo assim. Acho que é uma música bonita de exaltação ao Brasil, né? Porque está vivendo um momento que você acha que o Ivan Lins estaria apoiando o golpe militar. Então, acho que não tem muito a ver. Mas ele foi criticado e ele meio que se redimiu somente em 1974, quando ele gravou Abre Alas, que era uma música mais... que era o contrário dessa. A partir disso, ele começou a ser gravado pela Elis Regina. Elis Regina gravou Cartomante, Aos Nossos Filhos. O maior sucesso dela, a Madalena... Certamente o maior sucesso da Elis, talvez junto com o Bêbado Equilibrista, do João Bosco, é a Madalena, que é do Ivan Lins, só para ver a importância, porque ninguém sabia escolher melhor os seus compositores do que a Elis. Bom, é isso, pessoal. O disco de hoje é A Noite, do Ivan Lins. Ouça, é muito bom, sem preconceito. Bom, é isso, pessoal. O disco de hoje, Ivan Lins à Noite, 70 anos do Ivan Lins. Ouça o disco sem preconceito. E se você gostar do disco, ouça as outras músicas que não estão no disco. A própria Madalena, que ele gravou, que eu citei, que a Elis também gravou. De Norá, de Norá. Somos Todos Iguais Essa Noite. Lua Soberana. Vitoriosa, que era da novela Rock Santero. Enfim, escute o Ivan Lins. Se você for fã, deixa aqui nos comentários qual a música dele que você mais gosta. Se você não for fã, ouça e também deixe, porque vale a pena. 70 anos, parabéns para o Ivan Lins. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. Tchau. Tchau.